Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Vacinação contra dengue, moralização da política unicomerciantes, adiação do IPTU. O DC Notícias já está no ar. Vamos acompanhar informações sobre o prazo das vacinações contra dengue com a repórter Malu Neumann. Estamos aqui com a coordenadora do programa de imunização, Adriana Izuca. Ela vai contar um pouco mais sobre a etapa de imunização, a segunda dose da vacina contra dengue. Bem-vindão ao DC Notícias. Adriana, conta para nós então qual é o público-alvo dessa vacina. O público-alvo é a faixa etária de 15 a 27 anos, são os jovens. E eles podem estar procurando, quem não fez a primeira dose em agosto, pode também estar procurando a primeira dose agora. E quem tomou em agosto, agora teria que fazer a segunda dose. E com relação ao público, o que é restrito? Quem seria? Não deve tomar a vacina. As mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, pessoas que tomaram alguma vacina nos últimos 30 dias. E imunodeprimidos. E com relação a etapa, essa etapa de segunda dose de vacinação, qual mais ou menos o público que vocês atingiram? Qual a cerca de pessoas, o número de pessoas? Então, a gente não conseguiu atingir a meta ainda. Da segunda dose, nós teríamos que vacinar 17 mil pessoas. E até o momento a gente vacinou 8.200. Então a gente está em 47% da meta. E é a última semana agora para poder tomar a vacina. A gente também tem uma próxima etapa aqui em setembro. O que você já pode adiantar para nós sobre essa etapa? Então, essa próxima etapa de setembro, a gente vai estar vacinando as pessoas agora que receberam a primeira dose, vão receber a segunda. E quem está tomando a segunda dose agora vai encerrar o esquema fazendo a terceira dose. Adriana, agora uma... Explica para nós a importância dessa vacinação para o pessoal que está em casa. Então, é muito importante essa vacina porque ela é mais uma forma de prevenir a dengue, né? Nós vivemos num município que ele passa por epidemias de dengue há vários anos, né? O ano passado nós tivemos 8.600 casos, 19 mortes por dengue. E a pessoa que ela... o jovem que se vacinar, ele vai estar ajudando a gente a proteger as outras faixas etárias também. Então é muito importante. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,12 na compra e a 3,25 na venda. O euro a 3,25 na compra e a 3,55 na venda. O peso argentino a 17 centavos na compra e a 21 centavos na venda. Com um real você compra 1.800 guaranis e 1.700 guaranis equivalem a um real. Os comerciantes de Foz se uniram para conscientizar a população a lutar pelos seus direitos em relação à política, ainda mais em época de eleição na cidade. A campanha Basta de Vergonha, que vem sendo realizada pela CIF, pela OAB e também pelo Observatório Social, tem o objetivo de moralizar a política iguaçuense. Muitos empresários vêm se juntando para o apoio a essa campanha, pois muitos dos erros cometidos pelos políticos regionais afetam o setor econômico do município. A gente realmente não aguenta mais passar vergonha a nível estadual, a nível nacional e até a nível mundial, em função da importância de Foz. A ideia é mobilizar os empresários ou todo cidadão iguaçuense para que entenda o papel dele como um fiscal permanente na questão da aplicação dos gastos públicos. Exigir que a Câmara tenha canais de transparência, reduz o número de assessores, reduz a remuneração dos assessores e crie mecanismos para que cada cidadão possa ver sem ser visto. E após a definição de prefeito, após a eleição, a gente também deve trabalhar com a questão da prefeitura municipal. Então, é muito importante que os empresários entrem nessa campanha, até porque estão sofrendo na pele essas questões de desgaste político da cidade. Isso impede novos investimentos, deixa de gerar empregos. Hoje a gente tem sofrido com os entraves na área de abertura de empresas, de legalização de negócios. Quer dizer, toda essa má gestão impacta diretamente nos negócios e na geração de emprego. Que o empresário, então, vista a camisa, que o cidadão iguaçuense vá votar no dia da eleição com a camisa da campanha. Isso é muito importante para nós. Além de ser um grande ato para a cidade, ela tem o objetivo de mostrar ao povo iguaçuense que ele tem que ser mais vigilante em relação aos investimentos públicos. Essa é a ideia, né? Eu acho que o iguaçuense está entendendo que precisa ser vigilante o tempo todo, né? É bem ver e sem ser visto, buscar os canais para denunciar. A gente não pode mais deixar que aconteça o que aconteceu em Foz nos últimos anos. Os recursos não são poucos, mas foram muito mal aplicados. foram desviados e toda a população sofre com isso. Então, a gente quer conscientizar a população de que vire um fiscal da aplicação dos recursos públicos. Isso é bem importante. A seguir, leitura de defesa dos vereadores.